Eu quero te procurar nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes volta a te encontrar no copo de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então eu posso conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não tem que eu não te ligar, mas parte dessas coisinhas Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Na hora que você voltar, desmane o meu coração É somente ela que me satisfaz 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 Tu sabes, não existe sua cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Apesar de colher as batatas da terra 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 Apesar de colher as batatas da terra